Estamos na semana mais importante, mais decisiva, mais fatal do ano para a nação brasileira, porque você e eu sabemos, deu o segundo turno na eleição presidencial e agora temos que votar, escolher um dos candidatos e colocar essa pessoa lá por mais quatro anos, quatro anos. Eu li esses dias uma frase na internet assim, o povo brasileiro manifestou-se como nunca, mas acho que vai votar como sempre. É hora da gente orar por esse Brasil como nunca, por quê? Porque muitas vezes o cristão não quer se envolver com questões políticas. Eu estive na Grécia recentemente e o pessoal lá na Grécia estava me explicando o significado da palavra idiota. A palavra idiota vem do grego e significa aquele que não gosta de se envolver com política. Eu falei com os gregos lá, falei, então no meu país tem muito idiota porque eles não querem se envolver, principalmente dentro da igreja, acho que não tem que falar desse assunto, acho que não tem que se envolver, só que a política dirige, toca, passa por todas as áreas da vida humana, inclusive pela religião. Então eu e você não podemos simplesmente dizer, ah, eu quero logo que essa eleição passe, ah, eu queria logo que sumisse, não. Nós temos que votar e nós temos que orar e esse domingo que vem é um dos dias mais importantes da história da nossa vida, porque depois nós vamos conviver com quatro anos das consequências do nosso voto. O que nós queremos é ver um Brasil rendido não a uma padroeira, não a um partido político, não a uma ideologia, não aos banqueiros, não a um grupo seleto de pessoas, não. Nós queremos ver um Brasil dobrado diante de Deus. Então você conhece as propostas, ouça, veja os debates essa semana, procure se inteirar, saiba do que está acontecendo, aí você pega esse dedão aqui, está vendo esse dedão aqui, presta atenção, e põe o terror no capeta com ele, vai lá e aperta os números que você quer e coloque na presidência do Brasil aquela pessoa que está no seu coração, sempre orando, clamando a Deus, pedindo a ele um Brasil aos teus pés. É isso que nós queremos, eu queria orar pelo Brasil agora, pai, abençoa essa nação. E que nesse dia 26 de outubro, ao decidirmos a presidência da república, seja o senhor o presidente deste país e seja o senhor aquele que toca cada um que vai às urnas para a glória do teu nome. Amém!